O Sabo, o Sabo, o Sabo Ela não quis sair com o MC por ter de tesão, MC só machuca Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas por roupa Caramba, o MC é bravo, mandou duas novinhas por roupa A menina entrou na minha treta com marra de braba, marra de sinistra Quando viu o negócio, o bebê, ela já começou a peitar na me cuça Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas por roupa Caramba, o VR é bravo, mandou duas novinhas por roupa As meninas entrou na minha treta com marra de braba, marra de sinistra Quando viu o negócio, o bebê, ela já começou a peitar na me cuça Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas por roupa Caramba, o MC é bravo, mandou duas novinhas por roupa Ela não quis sair com o DJ por ter de tesão, o DJ só machuca Ela não quis sair com o MC por ter de tesão, MC só machuca Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas por roupa Caramba, o MC é bravo, mandou duas novinhas por roupa A menina entrou na minha treta com marra de braba, marra de sinistra Quando viu o negócio, o bebê, ela já começou a peitar na me cuça Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas por roupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas por roupa Ai! Rrrr! Fato, fato, fato! Fai! Fato, fato, fato!